Oi! 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 Ela quer sair Oi! 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 E qual carinha? Não sei se você quer. Não sei se você quer. Eu sabia que ainda não muda de casa. Não sei se você quer. Olha que seu pai. O que você quer? Você quer que você quer? O que você quer? Ele não gosta de... O que você quer? Aqui tem outro. Ah, meu. Muito bom. Um bom. Tchau! 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 Tchau, gente! Tchau! Eu tô aqui, Bruno. Põe a mãozinha, que a tia vai tirar uma foto. Põe a mãozinha! Obrigado.